As imagens do OVNI foram registradas pelo estudante da UTF-PR, Vinícius Secon, de 17 anos. Ele flagrou um estranho objeto no céu que se movia lentamente entre as estrelas e registrou o fenômeno por volta da meia-noite do último dia 22 de junho. Membro do GEASTRO, um grupo de pesquisa e divulgação de astronomia vinculado à UTF-PR, Campos de Pato Branco, coordenado pela professora doutora Tina Andriola, Vinícius enviou as imagens ao grupo de WhatsApp do GEASTRO, intrigando a todos. Eu, como todo astrofotógrafo, a gente fica em meio a um céu bem escuro, está sempre olhando para as estrelas e observando os objetos do céu. Então, a partir disso, eu acabei observando naquela localização do céu, que eu conheci e sabia que não tinha nada lá que poderia ser aquilo, observei um objeto estranho, incomum. A partir de então, eu acabei fotografando ele e busquei informações após isso. Bom, e naquele dia estava uma noite de céu claro, foi favorável para registrar essas imagens? Sim, era uma noite de lua nova, então não tinha posição luminosa da lua, e também era uma região rural de Verê. Onde que você estava? Eu estava na minha casa no Verê, que é na região rural. É, que comunidade? Na comunidade da Barra do Santana. E aí, você registrou tudo e o que você pensou na hora, assim? Que tipo de objetos você, ou de situação, que você passou pelo seu conhecimento, naquele momento que você está registrando? A partir das imagens, eu pude observar que, em alinhamento com o centro daquele objeto, aparentava ter uma obstrução naquilo que era a cauda dele. Isso é uma característica de um cometa, então, a princípio, eu achava que seria um cometa. E o mistério foi esclarecido pela professora Tina, que enviou os arquivos para outros pesquisadores do grupo. Eu encaminhei para os meus colegas da área e fomos discutindo. E na metade dessa semana que passou agora, nós chegamos à conclusão, então, que realmente era o que era um objeto voador não identificado, um OVNI, passou a ser um OV, um objeto voador identificado. Ele é um foguete chinês que estava lançando o último satélite de uma rede de satélites voltada para a questão de GPS. É GNSS, na verdade, onde o GPS é um tipo desses objetos. Bom, é um projeto chinês, então, que vai ter essa rede mundial de satélites, tudo esclarecido. A que altitude está mais ou menos um corpo celeste desse? Em torno de entre 30 e 42 mil quilômetros de altitude. Vinícius está no último ano do curso técnico integrado em agrimensura do ensino médio da UTF-PR. Se dedica com entusiasmo à astronomia. E esse seu raro registro fez aumentar ainda mais o fascínio pelo universo.